Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Galera, todo mundo já conhece esse mapa, já sabe o que é que tem que fazer Só tô trazendo o vídeo aqui porque é um item grátis, beleza? Que acabou de sair, é roleta, galera Muita gente não gosta, muita gente desgosta Beleza, galera? Então tá aqui, galera, o item novo que chegou, você tem que clicar nele pra você tentar ganhar Você tem 1% só de chance pra tentar ganhar o item, ó Aí você vai clicar aqui, beleza? Vai tá rodando Se cair no item, você vai tá ganhando o item, galera É isso que você tem que fazer e aqui, ó, quando acaba o tempo, você ganha um giro Então, galera, é isso, tá vendo? Aí você pode tá rodando aqui, ó Rodar, aqui fica seu giro, tá vendo? Tem um de 23 giros, acumula aqui Você pode acumular aqui e depois tentar Mas é difícil, galera Roleta, vocês sabem disso Ó, e se você não pegou nenhum desses aqui, você tem a chance de pegar Mas como você quiser pegar esse, só você pode pegar um só na roleta por vez Tipo, você clicar nesse e vai vir esse pra cá Beleza? Se você quiser pegar esse, você clicar nesse e vai vir esse pra cá Mas esse aqui é o novo que acabou de chegar, beleza? Então é isso, galera, eu vou tá deixando todos os links aí, ó Se você entrar no grupo, falou que você tem um bônus de sorte aqui Eu nunca ganhei nada desse aqui, eu acho que o bônus de sorte pra mim tá quebrado, galera Beleza? Pra você entrar no grupo, galera, é só você vir aqui, ó Caso você não esteja no grupo, ó, clica aqui nesse nome aqui, ó Tá vendo? Vai carregar aqui e você entra nesse grupo aqui Beleza, pessoal? Então é isso Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau Fui, adiós e tchau